Sem fazer desfile, nossa. Eu vou cantar, vai. Não, sai agora. Faz o desfile, o chat quer. Mano, não precisa ser um desfile de modelo. Faz só um desfilezinho aqui, ó. Faz o desfile, ó. Hã? Hã? Não é bom, sai. É do libertador, né? É. Dá pra você, tipo, puxar as pernas.